Oi Felipe do canal Elite Car Top, hoje vou estar mostrando vocês o novo HB20 2020 totalmente reestilizado, farol, capo, teto, lateral, farol, tudo, traseira, retrovisores, tudo modificado vou estar mostrando um do lado do outro para vocês verem a diferença eu particularmente gosto daquele modelo 2018, 2019, esse modelo 2020 eu achei, não sei quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham do novo HB20 2020 particularmente eu prefiro o modelo anterior então tamo junto e já deixa o like que vai vir um conteúdo bem legal para vocês aí e é nóis 19, família, o modelo 2020 esse é o modelo S e já vemos a diferença retrovisor, lateral, tem essa linha, né, esse design farol também totalmente modificado, capo, para-choque dianteiro, parece que tem uma boca, né agora mudou a grade dianteiro, parece que tem uma boca, tá vendo modelo 2019, modelo 2020, galera a carreira também mudou a laterna traseira, ela tá maior, mais larga, quer dizer, mais larga, sabe eu achei assim, diferente, mas gostei, tá, é muito bom a gente tá fazendo um comparativo, tá vendo isso aí do modelo S tá vendo como é que ela muda e assim, essa é a versão S, ela possui esses detalhes dromados, tem uns requintes a mais, tá essa é a lanterna do 2009, e essa é a lanterna do modelo mais novo, galera é muito bom a gente fazer um comparativo, eu quero trazer isso pro meu canal, já deixa o like se inscreva, que vai vir vários conteúdos legais M.C. Lipe 150 Ela não pode ver um tamborzão 150 Que ela rebola até o chão 150 Seu bumbum balança Seu bumbum balança A noite é uma criança Então vem cá brincar M.C. Lipe no toque da nave M.C. Lipe no toque da nave Destino Guarujá M.C. Lipe no toque da nave Destino Guarujá M.C. Lipe no toque da nave Seu bumbum balança Seu bumbum balança Seu bumbum balança M.C. Lipe no toque da nave Ela se joga na pista E pode ter certeza Que vai chover Chandon Ela é maior bombom Ela é maior bombom É isso que se tratar Se não ela da linha Ela não fala muito Ela chega e faz Ela chega e faz Se produz pra sair Ela é muito gata E chama a atenção Tipo BMW Com os banco caramelão Tipo BMW Tipo BMW Com os banco caramelão Cento e cinquenta Seu bumbum balança Seu bumbum balança A noite é uma criança Ela entra na dança 150, seu bumbum balança Seu bumbum balança A noite é uma criança Então vem cá brincar MC Leap no toque da nave Destino Guarujá Destino Guarujá 150, seu bumbum balança Seu bumbum balança Ela se joga na pista E pode ter certeza Que vai chover Xandom Ela é maior bombom Ela é maior bombom Ela é maior bombom Tem que saber tratar Se não é lá da linha Ela não fala muito Ela chega e faz Se produz pra sair É muito linda Essa menina Chama atenção Tipo BMW Tipo BMW Com os bancos caramelão Tipo BMW Com os bancos caramelão É muito linda 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 É muito linda